Música Esta delegação, portanto, israelita do município de Cedrote veio a Portugal conhecer e constatar, digamos, no terreno um conjunto de projetos na área, essencialmente, da educação e tem Cascais como uma referência de boas práticas, nomeadamente naquilo que tem a ver com a dinamização de atividades do que nós chamamos de brincar, portanto, a dinamização do programa Crescer a Tempo Inteiro e quiseram vir ver in loco nas nossas escolas o funcionamento. E, portanto, vieram, não só a ser recebidos, obviamente, aqui institucionalmente no município, mas agora vamos, portanto, às escolas ver como é que nós nos organizamos, como é que funcionamos e como é que dinamizamos estas atividades. Para nós é, obviamente, uma honra poder partilhar aquilo que é a nossa experiência, aquilo que é o nosso trajeto, simultaneamente, é também aumentar ainda mais a nossa responsabilidade por termos consciência que somos uma referência, não só, digamos, a nível nacional, mas também além fronteiras. É a primeira delegação de Portugal de 35 pessoas, professores, 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 que vêm visitar Portugal para aprender sobre a unidade de educação aqui, a unidade de educação de educação que vocês têm aqui, e é muito impressionante, incrível, incrível trabalho, e nós aprendemos, aprendemos, nós viremos para aprender.